Olha só papai Tchau Olha esse aqui que legal Olha esse Boa tarde Dormiu pra caramba Olha o que o pai trouxe pra você Já pra começar A tarde, já pra começar daquele jeito Já solta um beijão nele Já pra começar a tarde, solta um beijo nele Tô tímido pai ainda Acabei de acortar É o aranha E esse é o Chase, fala Chase Você vai brincar com os dois? Ah Um beijo nele pai Vamos descer pra brincar Você esqueceu de desligar o ventilador Muito bem Desculpa pai, eu tô meio fenolento Olha o que você esqueceu aqui também Um beijo É então Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Bebê! Bebê! Fala galera, a gente tá aqui na Thais Saraz de Granada A gente veio encontrar com a Cláudia aqui A gente veio encontrar com a minha mãe Minha mãe tá perdida por aqui E a gente vai aproveitar pra comprar um Hot Wheels que tá faltando, um booster e uma rampa pra gente fazer um vídeo amanhã que vai ficar a mãe toda hora. Cadê a mãe? 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 Você não achou ainda? Cadê minha mãe? Não tô achando Achou! Olha o que eu achei Que legal! Esse eu não tenho pai, esse eu não tenho Não tinha antes, né? É o Ryder! Agora eu tenho Ryder, você não tem a Sky Rock, pai! Que legal! Fala thank you! Thank you! Papai vai te dar de presente Como é que fala pro papai? Fala thank you! Fala thank you! Muito bem! Papapa, papapa, papapa Patrulha caninha Como é que ele se chama? Ryder Sheay Hi there Agradeça ao papai, fala thank you! Thank you! Ai galera, achei o propulsor também de pilhas que eu tava procurando há um tempão, chegou Que é esse aqui, olha que da hora É esse aqui ó A gente coloca a pilha nele e fica essa rodinha girando sem parar e quando o carro passa faz o que o pai achou achou fala hot wheels olha esse aqui que legal ali esse leva esse papai também por favor que eu vou levar obrigado aí mãe vai levar tudo isso vai levar todos mãe todo drag builder esse aqui acho que não é que isso é reta eu quero tudo quero tudo quero tudo fala hot wheels rui rui essa caixa de compilho de 50 né olha essa bicicleta que legal uau eita essa daqui também é o monster rider olha essa nerf mastodon mega mastodon gostei mais tá de cima é muito louco o dia segredo não é bom você só não gostei desse você é que também tem esse panela de 7 99 5 carros é mais barato que o pega solta né o rio é que nem todos cabem na pista e se tem a roda grandona ea roda muito separada ele não entra na pista esses aqui sim não sei essa combi a fosca não é o primeiro primeiro é uma faz um fosca modificado é caramba que não é muito louca caramba gostei muito desse muito nada ọn a TV sei que vocês iam um se nós autor Senate e todo dia padre eu acredito que encontramos eles tem O que mais a gente comprou? O que mais a gente comprou? A gente comprou dois boosters, ó. Um booster, que é o propulsor. Outro booster. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é uma pistola de bolhas de sabão. Ai, caiu. Dodo. A gente comprou essa presilha, que é tipo um prendedor pra prender a pista em cima de mesas, em cima de alguma coisa, ó. Que é isso aqui. Isso aqui que é pra colocar na água, pra deixar a água colorida e toda melequenta. Credo, que nojo. E a gente comprou o Raider, que tava faltando pra sua coleção, né? Um dos que tavam faltando. Eu repetido, repetido, que a minha ideia é repetida. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like pra fortalecer. Se tá chegando agora, se inscreve, que a gente vai estar fazendo um vídeo testando Track Builder na piscina, com os carrinhos pulando e caindo dentro da piscina. Vai ser muito legal. Talvez no próximo vídeo ou no segundo vídeo a gente vai estar postando. A gente vai fazer unboxing também de alguns brinquedos, como esse do Raider. Vai ser feito unboxing lá no canal Brincar de Brinquedos, que é o canal da Cláudia. Se você não tá inscrito no canal Brincar de Brinquedos, se inscreve, que vai estar o link aqui na descrição também, beleza? Um beijo, um abraço, fui! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.